E eu recebi um comentário do Davi me dizendo exatamente isso Cara, ó, eu treino, eu faço isso, isso, isso de treino Mas eu cheguei num ponto onde eu não consigo mais melhorar minha forma física E não consigo mais baixar o meu pês E o que eu queria deixar claro aqui pra vocês Que muitas vezes o que te trouxe até aqui Não te leva pro próximo nível Fala galera, aqui é o Anderson Dantas E seja muito bem-vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês o porquê você estagna na corrida Você chega num ponto onde você vem treinando, treinando, treinando Vendo uma melhora, mas aí do nada você não sente mais que tá melhorando Tanto na forma física, quanto na questão da velocidade em que você corre E eu recebi um comentário do Davi me dizendo exatamente isso Cara, ó, eu treino, eu faço isso, isso, isso de treino Mas eu cheguei num ponto onde eu não consigo mais melhorar minha forma física E não consigo mais baixar o meu pês Então eu peguei esse comentário e falei Putz, meu, eu acho que vai ser legal fazer um vídeo disso Porque se é o problema dele, pode ser o problema de muitas outras pessoas Assim como já foi o meu um tempo atrás Então se você gostou da ideia, já deixa o seu like, se inscreva no canal E bora pro vídeo Então primeiro eu quero parabenizar todos vocês Por ter chegado até aqui Porque não é fácil chegar até um momento onde você estagna na corrida Você tem que ter vindo treinando, tem que ter treinado bastante Pra chegar num ponto onde você nem corre pouco, mas também não consegue melhorar E o que eu queria deixar claro aqui pra vocês Que muitas vezes o que te trouxe até aqui Não te leva pro próximo nível Porque assim, o que você fez até agora? Você começou do zero Assim como eu, todo mundo começa do zero Você começou a caminhar, começou a correr de leve Aí foi aumentando a quilometragem, aumentando a quilometragem Começou a aumentar a frequência de dias que você corre Começou a correr mais dias por semana Você varia a quilometragem em mais, em menos E o que eu queria explicar aqui pra vocês É que muitas vezes, pra não dizer todas Não é o quanto você corre E sim o que você faz com o que você corre Principalmente quando o assunto é pace E... E melhora da forma física Ó, vou dar um exemplo aqui pra tentar ficar claro pra vocês Digamos que eu corra todo dia 10 quilômetros Todo dia 10 quilômetros E nesses 10 quilômetros eu termino sempre num tempo próximo um do outro Digamos aqui que 40 minutos Uma vez eu corro 39, 50 A outra eu corro 40, 10 Todo dia essa mesma distância E esse mesmo tempo E o que acontece? Eu nem exploro novas distâncias Uma nova quilometragem E nem exploro diferentes estímulos Ou seja, diferentes velocidades Pra tentar baixar aqueles 10 quilômetros Logo, o meu corpo não vai se desenvolver Se ele não receber estímulos diferentes E pessoal, vou tentar abordar a maior quantidade De causas De por que você estagna na corrida Porque quanto mais causas eu abordar Mais pessoas vão se identificar com essas causas Fechou? Então bora lá Outra coisa que pode estar te estagnando É você estar correndo pouco Ou seja, um baixo volume de corrida Porque aí digamos que você até Dê estímulos diferentes pro seu organismo Mas aí você nunca aumenta a quilometragem E se você não aumentar a quilometragem Uma hora ou outra o seu corpo vai se acostumar Com aquela quilometragem e não vai mais evoluir Só que aqui entra um fator muito importante Que é o seguinte Quanto mais você corre Maiores são as chances de você se lesionar Isso é fato Então ao mesmo tempo que você aumenta a quilometragem Pra dar estímulos diferentes pro seu corpo Pra que aí sim ele não estagne Maiores são as chances de você se lesionar Então junto com esse aumento de quilometragem Você precisa começar a fazer o que? Treinos complementares Ou seja, exercícios de fortalecimento Exercícios de alongamento Uma boa alimentação pra recuperação Que aí sim você une o aumento da quilometragem Já com a prevenção de lesão Então a chance de você se lesionar é mínima E aí fica tudo certo no final Bom, mas antes de eu continuar dizendo aqui O que pode estar se estagnando na corrida Eu quero que se você não for inscrito Você role a página e clique no bustão inscrever-se Pra sempre que eu postar um vídeo novo Você tá recebendo notificação Fechou? Então bora lá Outra coisa que pode estar se estagnando na corrida Se estagnando nos seus treinos É comer demais Ou seja, comer muita besteira Eu não tô falando aqui de comer Uma bolacha, um pedaço de bolo Ou um copo de refrigerante Eu tô falando de você pegar 4, 5, 6, 7 dias na semana E comer besteira todos esses dias Pode ter certeza que Se você fizer isso Você vai estagnar Até o ponto que você chegou até hoje O ponto que você chegou Comendo esse tipo de coisa Então pessoal, o vídeo de hoje é esse Eu procurei listar as coisas mais importantes Que faz com que alguma pessoa Estagne em um certo ritmo Ou estagne a sua forma física E no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês Como não estagnar na corrida Então esse vídeo foi o porquê E no próximo vídeo eu vou explicar o como Então se você sentiu que Em algum momento você estagnou nos seus treinos Estagnou nos seus resultados Ou no seu ritmo de correr Ou até mesmo na sua forma física Diga aqui nos comentários Que período foi esse? No que você se sente estagnado? Que eu vou tentar responder um por um Pra tentar ajudar vocês Fechou? Então se você gostou desse vídeo Já clique no gostei Se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva Pra estar recebendo as notificações Toda vez que eu postar um vídeo novo Porque tem vídeo novo toda quarta e sábado Então é isso Um forte abraço Ótimos treinos pra você E tamo junto Sou prompas Um forte tópico E aí Um forte tópico Um forte tópico Obrigado.